Pegue sua melhor fantasia de cavaleiro, uma cobra sem ser a sua sogra, escolha a sua cerveja preferida, junta tudo e vem comigo nesse Encontro Medieval. A primeira edição do Encontro Medieval veio para ficar, transformando a fonte do Itajuru, que fica no centro de Cabo Frio no Rio de Janeiro, em uma verdadeira vila medieval. Cavaleiros e damas, músicos e alquimistas, armaduras em tamanho real, expositores de diversos tipos, escultores de argila, tinha de tudo um pouco. Tudo muito bem feito e organizado, ambiente totalmente familiar. E claro, tudo dentro da temática medieval. Muito interessante os copos feitos de chifres. E os pães artesanais que fizeram tanto sucesso e quando voltei para pegar o meu sanduíche vegano, já tinha acabado. Muito apreciada desde a antiguidade, a bebida mais popular do dia era a hidromel. A hidromel é uma bebida alcoólica fermentada cuja maior parcela dos açúcares que a criou são provenientes do mel, independentemente dos adjuntos usados na preparação do mosto. Por se tratar de uma bebida alcoólica fermentada, seus volumes alcoólicos variam de acordo com a receita, admitindo fortificação em alguns casos. Somente com a fermentação, produtores artesanais alcançam teores alcoólicos que beiram 20%, então já dá para imaginar a felicidade dos participantes do evento, andando com suas garrafas de hidromel para lá e para cá. E o evento realmente tinha de tudo. Teve até mesa de roleplaying game, mais conhecido como RPG. Quanto mais você andava pelo evento, mais você se sentia nesse universo medieval. Realmente parecia muito uma vila da idade média de um filme por exemplo. E mais hidromel para você cair em tentação. Só estava faltando uma coisa. Cerveja artesanal. Agora não falta mais. Chansbeer, representando sempre em cabo frio, dessa vez com sua pilsen, e com sua ipa. Marcou presença no evento. Mas quem roubou a cena foi ela, a Chansbeer, primeira cervejaria de guaba grande. Eles chegaram com tudo, com uma American IPA, e uma Monique Helles, todas bem equilibradas e perfeitas para beber a tarde toda no evento. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, e ativar o sininho. Em meio às bruxas, não podia faltar uma boa batalha medieval. Essa entre as crianças estava muito violenta. Tinha uma arena com diversos tipos de armas disponíveis para escolher e batalhar. Diversos personagens mitológicos passeavam pelo evento. Tinha magos, elfos, guerreiros, fadas e muitos outros. Passou até um cogumelo correndo do meu lado. Mas não deu tempo de filmar. Eram tantos personagens que nem dá para contar. E os animais também estavam presentes. Tinham cobras. Um gavião chamado Zeus. Tinham até pôneis. A banda foi a cereja do bolo. Deixando tudo mais animado do que já estava. Todos participaram de uma forma totalmente contagiante. Música A saideira foi direto no copo de chifre. Espero que tenham gostado do nosso resumo do encontro medieval. Até a próxima. Saúde! Música